Tem um colecionador de skins que eu conheço que retornou recentemente na cena aí do CS e eu acho que, assim, sem exagerar, no último mês ele deve ter comprado uns 2 ou 3 milhões de reais em skins e eu acho que eu queria mostrar pra vocês a coleção que tá crescendo mais rápido de todas, assim, no cenário de skins raras e muito caras de CS. Esse colecionador levou embora a minha 661 algumas semanas atrás e desde então ele vendeu quase que todo o inventário dele pra transformar realmente no inventário high tier. Inclusive, recentemente a gente tava em negociações pela minha Karambit 387 que eu particularmente não quero muito vender, acho que é a minha marca registrada, mas essas ofertas que eu acabo recebendo fazem com que eu pense em vender. De qualquer forma, se vai ou não vai comprar essa Karambit 387, eu vou mostrar pra vocês o inventário mais insano da atualidade. E uma das últimas adições ao inventário dele foi essa M4A4 House Touch Track Factory New com 4 iBuy Powers holográficos. Uma skin que deve tá valendo um pouco mais de 1 milhão de reais no momento, cara. Essa daqui é uma das skins high tiers mais desejadas por todos os colecionadores e o preço realmente é fora da casinha. Mas eu quis começar mostrando ela pra vocês entenderem o nível de qualidade das skins desse colecionador de Mianmar. Não é um colecionador chinês, o Thomas Tum é um colecionador de Mianmar e eu e ele já nos conhecemos há bastante tempo porque já rolaram alguns negócios. Por exemplo, a minha Noma de 577 eu comprei dele e teve uma outra skin que era minha e acabou parando depois de um tempo no inventário dele. Bom, e tá com uma coleção aqui que eu queria muito analisar. Tipo, entendam também que é um empresário, é um cara que tem muita, mas muita grana mesmo. Então, colecionar skins é um hobby. Ele tinha largado na beta do CS2 e vendeu praticamente tudo. Agora ele voltou com força. Porque olha esse showcase. 4 iBuy Powers aqui, 4 Reasons aqui, 4 Titans, 4 iBuy Powers de novo. A gente tem a minha K antiga, Dragolori, iBuy Powers, Dragolori, Titan, tem mais 4 Reasons aqui. O cara não para nunca, velho. É muita skin junta. E o que eu posso dizer é o seguinte, essas skins aqui ele comprou, tipo assim, no último mês e meio no máximo. Então ele comprou muita skin, eu quero ver quanto estava no inventário dele. Além de que ele montou aqui 6 kits de faca e luva, eu quero conferir um por um também. E ó, começamos com a luva mais cara dele, a Pandora Factory New. Eu acho que essa luva, o valor real de mercado dela ultimamente está perto aí dos 50 mil dólares. Ele pegou em Factory New porque não quis economizar não, mas às vezes a escolha mais lógica é pegar a luva em minimal wear com float baixo. Você vai pagar bem menos para praticamente ter a mesma coisa. E bom, o Thomas quis comprar, né, quando ele retornou aí para o CS2, a Butterfly Safira. Só que todos nós sabemos que o mercado dessas facas está bem triste por causa dessas manchas verdes. E assim, se a Valve vai consertar ou não, não dá para a gente saber. Eu acho que tem muita gente esperançosa aí segurando facas safiras na oportunidade de subir, né, se a Valve tirar essas manchas verdes e tal. Nossa, ao mesmo tempo, eu penso que pode continuar sim as facas safiras. Talvez a Valve quis adicionar um nível de raridade, porque também a safira na vida real, a pedra preciosa safira, ela não vem sempre com a mesma cor. Existem diversas cores diferentes, existem diversas tonalidades e manchas. Portanto, se ficar assim, eu acho que a Valve vai até criar, digamos assim, uma raridade nova dentro das safiras. Porque existem safiras sem manchas verdes. Igual existem as facas Diamond Gems, Petters Raros, enfim. Mano, esse aqui é o kit para a começada do Thomas Toon. Foi o primeiro kit que ele comprou quando ele voltou a colecionar skins de CS. Kitzinho aí de, o quê? Mais de 300 mil reais. Ao mesmo tempo, ele tinha comprado também uma Vice Factory New. Que eu acho a mesma coisa, não vale muito a pena comprar a Factory New. Comprar a Minimal Air é um pouco mais vantajoso, mas ele quis a Factory New. E aí, aparentemente, o combo que ele estava desejando ter era Butterfly Rubi com a Vice. Que, olha, eu acho um combo sensacional. Eu acho que a faca pula bastante. Tem uma saturação a mais, né, nesse vermelho da Rubi. Chama mais atenção do que o rosa da faca, na minha opinião. E, ah, kitzinho enjoado, né? Luvinha tá custando aí, na casa, de 90 mil reais. Mas, creio que essa Rubi já tá custando uns 60 mil. E essa é uma faca que a galera tá mais interessada ultimamente, tá? Na Rubi. Outra faca que as pessoas estão bem mais interessadas. E eu vejo que tem mais demanda ultimamente, porque tá bem bela mesmo. É a Emerald. E a escolha de Emerald dele foi uma Butterfly. Hoje, a Doppler mais cara do CS. Custando aí, na casa dos 80 mil reais. E a lovinha que estava ali em destaque é a luva Emerald Web. Com teias centralizadas nas duas mãos. Então, aqui o Thomas foi atrás de pegar uma luva que tivesse um pattern muito importante. Não tanto o Float, porque é uma luva Minimal Air. Eu prefiro comprar luva Minimal Air com um bom pattern igual ele. Caraca, velho. Essa luva Emerald Web pula na tela. Essa daqui é uma luva clássica. Uma luva mais old school. Hoje em dia, a galera tá indo mais pra Red Maze. Mas eu gostei demais desse combo. Um combo que vale 100 mil reais. Tem uma Quinson Kimono 330 aqui. Caraca, que linda. Max Red. Fazia tempo que eu não via essas luvas. É fio de testes e ele não pegou Minimal Air. Mas parece Minimal Air, cara. No destaque pra combar com a luvinha Quinson Kimono Tier 2 dele. Ele colocou uma Karambit Rubik. Tem um corner praticamente perfeito. Tem um pixel. Essa daqui é a famosa pixel corner. Mas é muito linda, velho. E aí, um negócio, né? Por que eu gosto de ficar olhando esses inventários de colecionadores gringos e tals? O bom gosto deles é coisa de outro mundo. Também pra entender o meta. Pra entender quais itens estão sendo buscados por colecionadores que estão investindo uma nota. Então, olha só. Esse kitzinho aqui. Não sei dizer pra vocês os valores. Porque se trata de uma Quinson Kimono, uma luva, fio de testa de Tier 2. Eu não faço a melhor ideia do valor dela. Mas a Karambit Rubik. Nossa, pixel corner. Tá maluco. Essa faca, sem dúvida, tem um overpay aí pelo corner. Tá com float muito baixo. Eu diria que é uma faca de praticamente 50 mil reais. E a luva não deve custar muito menos do que isso, não. Tá? É um kit que passa de 100 mil. E ó, tamo quase terminando. Essa é a penúltima faca do inventário dele. Ele investiu em uma Talon Quinson Web. Tem uma boa teia centralizada no Playside. Mas assim, quem que compra a Quinson Web hoje em dia? É raro? Não sei. Não tá muito legal no CS2. A real é que essa aqui é o que? A sexta? Sétima faca dele? Sei lá. E ó, com a Crystal Kimono Max Head ficaria perfeita. E ele comprou essa luva que é, mano, muito boa também, ó. Duas teias centralizadas nas duas mãos. Uma luva diferenciada. Não é todo mundo que usa ela, tá? Uma luva, pô, que não tem tanta demanda. Que é a luva Quinson Web. Eu gosto muito dessa luva. No CS2 eu acho que ela ficou bem bonita. Eu acho que dá pra fazer muitas combinações boas com facas Doppler, né? Principalmente as Rubis. E bom, tem um último kitzinho que a gente não viu ainda. Que é uma Kingsnake com uma Karambit Case Hardened. Ele tava com uma Karambit Blue Jam que não era das melhores. E aí ele tava olhando uma outra pra dar uma upgrade. Tava olhando a minha 387 ao mesmo tempo. Comprou, aparentemente, uma das melhores do mundo. Que é uma Karambit Case Hardened Petter 269. Acredito eu que tá, acho que, top 4 hoje em dia, eu diria. Petter é top 4, provavelmente, pra Case Hardened. Que só perde pro 387, 888, 442. É uma faca linda, mano. Linda de morrer, assim. Eu já pensei em comprar uma dessa. Porém, eu não gosto muito que tem umas manchinhas douradas na ponta da faca. Mas, mano, se liga a esse kit do Tomastu. Caraca, ficou muito bom isso daqui. Pegou uma Kingsnake legalzinha. Acho que ela não tá tão clean quanto a minha. Mas tá entre as melhores, né? Os melhores patterns. Essa faca, maravilhosa. Uma faca que tá custando, penso eu, em fio de teste de 100k doll, tá? Uma faca de meio milhão de reais. O kit mais caro que a gente viu até agora. E poderia ficar mais caro. Se o Thomas bater o martelo na minha Karambit 387. Mas, de qualquer forma, essa 269 que ele pegou aqui já é sensacional. Gostei muito desse kit. Ela tem um azul blue gem bem clean. Poucas manchas escuras, né? Poucas manchas roxas e tals. Uma pena essa faca não ter a lâmina até o final azul, né? A pontinha da lâmina meio dourada. Senão, se tivesse, né? 100% azul seria a melhor faca do mundo. Ó, com certeza já tá no bem norte de um milhão de reais em skins. E agora, mais um milhão aí na conta com a HAL Statistrack Factory New. Com quatro Hyperpowers holográficos. Quem tá há bastante tempo jogando CS, nascendo de skins e tals. Sabe que esse é um item bem raro e bem caro, né? Começa sendo uma HAL Statistrack Factory New. Que hoje é um dos rifles mais caros que tem, né? Só perderia pra Dragon Lore e Souvenir. E aí, você adiciona quatro Hyperpowers e uma HAL que tem um float baixíssimo. Cara, isso aqui é uma nota hoje. Existindo apenas quatro Crafts desse no mundo. E o Thomas pegou o com o segundo melhor float. Que é 0.004. Cara, esse filme skin sensacional não teria, né? Se eu tivesse a oportunidade e o dinheiro pra comprar. Compararia outra coisa. Mas assim, pra quem constrói o inventário vermelho. Essa skin aqui é a M4 dos sonhos, velho. E bom, outra adição recente que ele até tinha me contado. Que tava indo atrás de comprar. É essa K47 Bloodsport. Que tem quatro Reasons holográficos. Esse é o terceiro sticker mais caro do CS. Ele tá custando na casa de 300 mil reais. Então, a gente tem 1.2 milhão de reais em stickers nessa skin. Por mais que ela não seja muito cara, essa K. Essa daqui, em especial, vale uma nota. Nem sempre precisa ser uma K cara, né? Pode ser uma K meio barata e tal, né? Um quadro meio barato. Se tem os stickers, vale uma grana muito alta. Não sei informar ao certo o valor. Mas tenho certeza que esse item não vende por menos do que meio milhão de reais. Então, é mais uma peça aí na coleção do Thomas. Que quis adicionar uma skin diferenciada. Bem lendária na China. E também bem rara. Porque existem pouquíssimas dessa no mundo. Antes de comprar essa AK. Ele tinha comprado duas AKs aqui pro inventário dele. Que eu achei sensacional. Ele quis fazer tipo um kit Fire Ice. A Vulcan com quatro Titans. E a Headline com quatro Bypowers. Foi aqui que ele tava começando a voltar a colecionar. Olha o nível do colecionador, galera. História interessante. Eu acho que ele já teve essa AK Vulcan no passado. Daí ele vendeu. Na verdade, ele enfiou numa troca. Pra comprar a minha antiga Vulcan. Quatro Titans Factor New. Que tava no inventário de um colecionador conhecido nosso. E agora, não sei por que, ele comprou essa aqui de volta. Acho que o cara gosta dessa Vulcan aqui. Meio desgastada. Parece uma arma de tipo assim, da vida real. Uma skin, né? Como se fosse real, real life, sei lá, mano. Eu não teria, porque particularmente eu acho muito difícil de vender esse item depois. Todo mundo quer a Factor New ou a Minimalware. Mas eu acho que ele tem um carinho especial por esse item. E eu não tenho dúvidas. Se ele tiver com a grana e tiver a oportunidade de dar upgrade nessa pra uma Factor New. Ele não vai pensar duas vezes e vai bater o martelo. Essa daqui deve tá valendo uns 40, 50 mil dólares. Então, comparado com a Factor New, é 100 mil dólares a menos. E eu tinha falado da K-Headline, né? Que com 4 Vipowers e Minimalware Statistic é uma skin que tá na casa dos 50 mil dólares. Então, mais uma high tier pesada. A real da real é que só tem skins high tier no inventário dele. E eu queria mostrar pra vocês o que é um colecionador que gosta muito de skins e tem muito dinheiro colecionando esses itens, né? Ele não coleciona só skins. Eu sei que esse colecionador gosta muito de investir em relógios de luxo e tals. Então, as skins são uma extensão do gosto pessoal dele, né? De investir em itens raros. Ele investe em joias preciosas, rubis, etc. Fora do jogo também. Aí, tá no inventário dele ainda a minha 661, que ele tá tentando me empurrar de volta pela Karambish. Ele quer fazer uma troca envolvendo essa K aqui e grana pela minha Karambish 387. Eu não tenho certeza se eu quero pegar esse item de volta. Eu aceitei vender ele e sem pretensões de que retornaria pro meu inventário um dia. Até porque eu já estou olhando uma outra K. Só que toda vez que eu olho essa K, eu acho ela muito foda. Galera, valor de mercado dessa K aqui, na casa de 85 mil dólares. E, pô, teria de volta? Talvez. Vocês acham que eu deveria pegar ela de volta? Não sei. Eu fiquei dois anos jogando com essa K. E a maioria dos itens que eu fico dois ou três anos, eu vendo no segundo ou terceiro ano. Não sei. Talvez enjoa ou uma oportunidade muito boa aparece e eu não quero perder. Principalmente quando são itens ilíquidos, itens raros, difíceis de vender, né? Surgiu, né, possivelmente a oportunidade de aceitar ela numa troca. Mas ele também ainda não aceitou o valor que eu propus na troca. Então, por enquanto, tá tudo congelado. Bom, o que mais que ele tem aqui? Ah, é! As Dragon Lores. Bom, vocês devem lembrar, quem é mais antigo no canal, que eu tinha uma Dragon Lore com Abapora Holográfico no Scope, Float 0.01. Não tenho certeza se é a mesma que eu tive ou não, teria que checar o histórico. Mas o Thomas Toon tem uma dessa hoje que, penso eu, está custando mais de 150 mil reais. Se eu não me engano, a pedida por essa Dragon Lore é que tá em 35 mil dólares. Ou as vendas recentes foram mais ou menos 30 e poucos. Então, é uma skin que tá entre 150 e 200 mil. É claro, se a Dragon Lore subir, né, ou a Abapora subir, a skin automaticamente dá uma valorizadinha. E sabendo disso, e sabendo que são itens bem estáveis, ele investiu nesses dois. Uma Dragon Lore também com o Titan Holográfico, Float Baixo. Essa é uma skin que eu já pensei várias vezes em ter me inventar e nunca comprei. Mas, eu já tive ela emprestada um tempo, consegui jogar com ela e vi que não era a minha skin de Alp dos Sonhos. Então, eu nunca comprei. Eu acho que o contraste aqui não encaixa muito bem. Eu gosto muito mais dessa outra. De qualquer forma, as duas devem estar na casa de 35 mil dólares. E aí, ele mostra pra gente aqui ainda, dois itens que ele tem de M4-1S, que também são high tier. Bom, essa primeira M4 que ele comprou com 4 Abapowers, eu acho que não encaixa muito com o restante no inventário. Porque a maioria das skins dele são skins caras, ou pelo menos belas, né, com Abapowers ou Titans ou Reasons, né. Essa daqui, a Dark Water, não é uma skin muito linda. Eu acho que ele comprou outra M4-1S e vai vender essa. Porque surgiu no inventário dele aqui, uma M4-1S Nitro, com 4 Reasons. Eu vi essa skin vendendo no Twitter. Se eu não me engano, o cara queria 25 mil dólares, algo do tipo. Acho que ele comprou pra combar com a K dele, né. E tipo, apesar de não ser uma skin high tier, a M4-1S Nitro, né, sem os stickers, acho que já ficou uma combinação mais da hora. Aqui, os adesivos, realmente, eles pulam, mano. Muito louca essa M4. Muito louca mesmo. Se liga. E, galera, vimos todos os itens dos destaques aqui do Thomas Toon. Eu vou fazer as contas quanto que eu acho que tá valendo esses itens. Só os que a gente viu. Galera, a minha calculadora passou de 4 milhões de reais só nos itens dos destaques. E detalhe, ele comprou esses itens dentro, assim, dos últimos dois meses, tá. Sendo mais realista, ele tá mais ou menos uns dois meses na ativa novamente comprando skins. Mas, assim, tem mais coisas no inventário dele que eu não estou levando em conta. Então, pode ser que tranquilamente passe aí de 4 milhões de reais. É essa página aqui, velho. E ele tem também uma USPzinha e uma outra skin ali, mas é isso aí. É um inventário que tá valendo na casa dos 800 mil dólares. Que doideira. Vocês gostaram? Bom, eu achei muito foda. Eu quero ver onde que vai terminar essa coleção dele, se é que já não tá completa. Mas, assim, tem ainda onde melhorar, né. Ele pegou uma outra skin aqui que não tem, sticker caro, tipo a Glock Fade. Fez o Craft do Homem-Aranha. Às vezes ele pode acabar vendendo essa daqui pra depois pegar uma com 4 adesivos holográficos. Possivelmente, se ele vender essa K661, talvez ele compre outra 661 no futuro. Por exemplo, uma com 4 Titans. Que, inclusive, é uma skin que eu ainda sonho em pegar, galera. Tô pensativo, porque se eu vender minha 387, eu acho que eu não consigo não comprar uma dessa logo em seguida. Tá ligado? Seria um bom investimento. Então, acompanha os próximos capítulos aí dessa história. Será que esse inventário chega nos 5 milhões de reais? Se ele levar a carambi de 387, chega. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou.